O que você achou? Qual foi a diferença dela, palestrante, para a Leila Navarro, atriz? Bom, em primeiro lugar, porque ela improvisa o tempo todo, eu acho que... E muitas vezes não dá pra saber se ela tá contando algo real, né, ou algo fictício, sempre com muito bom humor e, enfim, riu do começo ao fim, foi incrível. Ela te surpreendeu, então? Muito, muito. Bom, a Leila sempre surpreende, né? Eu acho que tudo que ela faz, ela faz com uma energia, enfim, e o talento dela, enfim, e surpreende todo mundo.